Pouco antes de morrer, o Paulo Freire foi entrevistado nos Estados Unidos e perguntaram a ele, o que é ser moço, o que é ser velho? Ele disse, ser moço é ter curiosidade, ser velho é perder a curiosidade. O velho é quem perdeu a curiosidade. Então, quem perdeu a curiosidade, que é velho, qualquer que seja a idade, cronológica, tem uma certa dificuldade de transmitir essa experiência de vida. Quem não perdeu a curiosidade, quem é jovem de espírito, certamente terá muito para oferecer e terá vontade de oferecer. E sem dúvida que esse diálogo da pessoa que já viu mais, que já rodou bolsinha há mais tempo, que já viu as coisas acontecerem com pessoas mais jovens, que têm uma visão diferente, é extremamente benéfico para ambos.